Meu nome é André Santos, eu sou diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e a gente vai estar junto no NBR Entrevista falando sobre 26 anos do Código de Defesa do Consumidor, uma lei que mudou as relações entre consumidores e fornecedores do Brasil para melhor. Esteja com a gente.